Tudo certo aí, meu amigo Fabiano Amaral, câmeras 1, 2 Escala de trífito aqui, o turral, ok, bora lá Atenção Estimbo operacional de sonorização, pontagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Controlei as senhoras, doutrolei os senhores É com grande honra e satisfação de formar os alheios De volta aqui da parte de Canarim Cumprindo, tomando o palmo direito, o rei do sul que passava diz Para que ele seja único e para que jamais se confunda Suas patas terão velocidade de um grão E os teus cascos terão a dureza das rochas Terás cavalo e ao lado do homem e do boi Irás propiciar o maior espetáculo do Nordeste A vaquejada E este mesmo cavalo que se Deus um dia lhe desse o dão de falar Humildemente ele diria Meu senhor e meu dono, a festa vai começar Agora somos três Eu, o boi e meu amor Não me maltrate, pois eu levarei sobre minhas patas velozes Não puxa meu frio com força Pois eu conheço este caminho de tantas e tantas vezes A que já tem corrido Não reclamo da poeira que aqui levantarmos Pois o mesmo ar que respira o boi e o homem Também respira o carro E se cair E seja longe, mais longe o possível das minhas patas perigosas Para que eu não possa vir a machucar o meu dono Como é o senhor Em seguida, trata-me com devido carinho Dá-me de comer e de beber E vá até o pódio receber um troféu que é meu Mas que também é seu Em seguida, maqueiro Tu retornas a esta pista de areia Para que possa humildemente pedir perdão ao terceiro herói da rodada O boi, que um dia com seu álito quente Aqueceu o verso pobre do menino Deus Senhoras comprevidores, que o nosso Senhor Deus Com intercessão da nossa mãe querida Aparecida Cubra-nos com seu banto sagrado E vidro seca no seu pestoar Ó minha senhora e minha mãe Neste momento eu me ofereço toda a voz E prova da minha devoção para com gosto Eu vos concedo nesse dia que vem chegando Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração E inteiramente em todo o meu ser Porque assim sou vossa mãe Pai incomparável mãe Guardai-nos, guiai-nos Como filhos do propriedade vossa que somos Nós te agradecemos ao Pai Em nome do Pai, do Filho e do Filho do Santo Porque a partir de agora Convido A primeira dupla a ser apresentado em Rio e do Silva Vambora, meu Deus de Deus Faça a paciência e faça a pegada Que aqui é o Parque Camarinho Vai tudo certo, vai a dupla Vai na 05, vai na 05, vai na 05 Trabalho perfeito, vai dentro do Parque Camarinho Na ponta do protetor, vai desculando Vai descendo, vai na 05, vai na 05 Faz a volta, controla, é para fazer valer Sem hora, né? Valeu, boa, deixa boa Pedro Ivo, já pode vir agora, vem, cativa Pedro Ivo, que na bola, vai na 09 Vai primeira, vai dar na desculpa Final do Parque Camarinho Aí vai descendo, vai Pedro Ivo, vai na 09 Na ponta do protetor, faz a volta Vai na 05, vai na 05, vai na 05 Ricardo Ivo, que na 05, vai na 05 Aí Ricardo Silva também vai descer, vai trabalhando Vai na 05, vai na 05 O avião foi desceu, automaticamente Vai na 05, vai na 05, vai na 05, vai na 05 Aí vai já o Santos entra na 05, vai na 05 Peijão uniforme, já na 14, já fez a volta Trabalho perfeito Aí para a faixa vai na 05, vai na 05, vai na 05 Valeu, boa e acaba Vem, boa e acaba Vem, boa e aí Aí Fica, descendo, que vem, 7h Vai descendo, vai pequeno, vai crescer, já pode vir, agora vem Andiguinha, pequeno na frente do protetor, já fez a volta, trabalho perfeito, vai descendo, vai pequeno, vai dupla, representa, agora o Valinho do, aí Raio Pequeno, vai com a faixa, tranca na mão direita. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Agora vem, Boi. Vai descendo na conta do protetor, vai descendo, vai do coração, apresenta, vai posta os madre de Deus, aí Cezinha vai na vinte e aņem, vai na vinte e a une, vai na mão direita, cai na mão direita. Eu vejo o부ho das caixas Domoso, vai descendo, trabalhando para a faixa, vai anem, ele vai das vinte e a re Composita, aí passe,연em, vai curto, vai passeando, vai vasilhar. E para a faixa, vai Bramente surpreendendo, vai na mão direita, na e nascer. Pelí na Marela, cadê Sam professionnel. Está procurando na vinte e a seca quando usa o caixinha. Oce a parte pega por hora, já passando a posição correta vai descendo a dívida do ranking 14 A vela que vem, a galera do Pinheiro na torta do PPP já fez a volta, é a disputa, vinha, a primeira rodada A vela que vem, a gente se apresenta na porta do PPP já fez a volta, vai descendo o trago Com direita, ó Com direita, ó O Padre O Padre vai ser bolinha Vamos que sabe Dar um balão no touro E aí vai descendo já desce Fernando, Fernando que desce. Aí vai descendo Fernando Vila que desce e desce 88. Vai descendo Fernando Vila. Tu vai entender isso também? Boa Fernando. Correu bem demais. Então, queda da porra. Agora eu estou filmando, não se eu vou parar não. Foi teu pai, Juiz? Pernambuco que desce no Brasil. TTTT. Estamos ao vivo, patando o Brasil. No PLQ, que é o Maticado do Brasil, patando o Brasil. Primeiro, Pernambuco. Toro, pra fora. Que surinço dele. Díbela guapada. É o bandouco na rua. É o bandouco. Vamos lá, vamos lá. Igui, cirílheta da Pitú, terra da mancha. Vitória de Santo Antão. Agora vai ter que descer. Agora outra chanço. Vira mais e o vejo é o retorno. Vai descer eец. Vai descer e vai descer. Vai descer e já desce doutor, doutor Daniel, quem desce e vai luz. A intenção 92 Vai para o Flávio Zero O que desce a 96 Vem Rafael Bota o carro para cá Bota o carro para cá Comissão No final da vitória Sem a batida Bota o carro Eita Olha só Essa é a cada agradeção Vai para a minha espadavela E da potência na pontinha Valeu Olha esse pequeno Olha só Isso meu lado Vamos aliviar essa galera E é isso aí Vaquerama Estamos por aqui Viu Ribeirão é o palco Vai para a minha espadavela Vem na pista Já movimenta Fica no ponto A 10 e 11 Luciano Pereira Probe a 10 e 13 Amazonas Camila E já o verde Conseguiu Vai desce Trabalha Vai para a frente Guarani Siga do Brinquedo Já volta Vem Luciano Pereira Desce Trabalha Vai no ponto Indulicado Vai para baixo Marcos Trabalha Mala MF Claro Volta Na pontinha 2 2 Está na posição Trabalha Vai para baixo Chega Vai desce Daqui Olha Valeu É difícil Aí vai Vai descendo Já desce A do maior Zona Esquivar Sonada É Pai Vilha Ela é que Representa A força Da mulher Brasileira Vai descendo A garotinha Sonada Vai Samba É Agora Ela vai Para baixo Leve Depois Desce Daqui Vem 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 Trabalha Vem 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 Na posição Vai para baixo Da potência Na canhó Valeu 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 Calma Jovem Vem 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 A taxa Liberada Que Que Vem Vem Se apresenta Vem 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 Rapaz Dron Lucien A gente vai ter mais a sua presença aqui, por favor. Aí, por exemplo, o TQ trabalha, vai na 39, vem seguida pra oriã, agora vem pequeno. TQ, vai na categoria baixa, já recebe o protetor, já fez a volta, o trabalho perfeito, vai na disputa final, primeira rodada, vai TQ, branca na mão direita. Valeu, boy. Fazendo a cobertura de evento aqui, o canal oficial do YouTube São Mel Moura, que fica por dentro das melhores entrevistas no canal do meu amigo São Mel Moura, lá no YouTube. Aperta o sininho, aperta o joinha, se inscreve no canal do São Mel Moura. Tá tudo certo, vem pequeno, já deu pra que se apresenta, vem pequeno, pequeno, tem vinhado pra gostar, vem tudo, já deu pra que vem na corneta, seguida, prepara pra vir, já. Vai pequeno, vai pequeno, puxou, puxou, correta, vambora, 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 vambora. O lugar do corredito, rola em casa. Aí o pequeno que vem, se apresenta, pequeno que vem na corneta, seguida, prepara pra vir, já o movimento, também, João Ricardo. Aí já atualizou, trabalha pequeno, pega por trás, deixa passar, Gustavo, vai lá, né? E os capitais, correio, vem pela frente, carrola por trás, deixa aí, deixa aí. E o pequeno que já atualizou, o Nadal, o Gustavo, uma vez depois, já virou a última sócia agora, vai, 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 vai. Aí o pequeno que vem na quarenta, na ponta do protetor, já fez a volta, já pode vir agora, João João. O pequeno já fez a volta, trabalho perfeito, aí pra faixa, o pequeno controla, tranca na mão direita. Valeu, boa, hein? Pode vir agora, vem já o Santos, na quarenta. Meu vaqueiro, bola. Olha lá, você encontra as melhores entrevistas, meu amigo Samuel Moura, aperta o joinha, clica no joinha, se inscreve no canal. Logo, mais também, vai fazer a entrevista com o meu amigo Fabiano Amaral, que são trinta anos de vaguejada, o canal oficial Samuel Moura. Show. O Santos vai na ponta do protetor, já pode vir agora, João João. Hoje a partir vai na posição correta, aí vai já o Santos, vai na quarenta e um, fez a volta, controla. Aí, dessa vez, vai pra faixa, vai o João na quarenta e um, aí pra faixa, tranca na mão direita. Valeu, boa. Aí, Rodrigo, que vem, se apresenta, vem agora, vem, Rodrigo. Aí, Rodrigo, que vem, vem na quarenta e cinco, tudo certo, a busca liberada, viu, boa. Aí, Rodrigo, que vem, se apresenta, vem agora, vem na viada pelo Rafa. Aí, João, três, o trabalho, você já tá tirando a posição correta, vai na quarenta e cinco, já pode vir agora, vem, Pedro. Aí, descendo, Rodrigo, na quarenta e cinco, recebe o protetor, já fez a volta, é a primeira rodada da disputa final. Aí, descendo, Rodrigo, vai pra faixa, tranca na mão direita. Valeu, boa, hein. Se apresenta, viradeiro, pro Diogo. É a dupla que representa, recebe o Torvina na quarenta e nove, seguida, prepara o Paulo Neto. Paulo Neto, fica atento, não faça a frente, aquece também o Brito. E o Torvina, prepara a seguida, movimenta o Pinheiro, também aquece o Vidione. Faz o Vidione, prepara o Tequil, movimenta também, Augusto Lins. Toco Barros, fica atento à sequência, prepara e vem. Vamos lá, tudo certo, a pista é liberada. Aí vem João da Turbina, ladeado pelo Diogo, por causa desse, não vai na posição, protetor atacado. Reboi, custou o Pinheiro, vambora, vambora, vambora. Aí, joga pelos outros, trabalha, João da Turbina, já quer o Vendione, agora como é. Aí, João vai ladeado pelo Diogo, recebe o protetor, trabalha o perfeito, vai a dupla, se apresenta na primeira rodada. É a primeira rodada da disputa final, vai pra faixa, João da Turbina. Vai trancar na mão direita. Valeu, boa. E aí, seguida, prepara pra vir o Brito, marcando a presença aqui, meu amigo, São Mel Moura, o canal oficial no YouTube. Lá você fica por dentro de tudo que se passa no mundo da vaquejada, as melhores entrevistas. Final do mês, a gente se encontra lá em Taquara e Quinta do Norte, na vaquejada, o nosso amigo Fabiano Amaral, Parque RJ. Presença confirmada do canal, Samuel Moura. Aí, pelo certo, o reador. Aline Rorato, Camille Rorato, Camille Rorato, que representa a doutora Aline Rorato, a melhor retorinária do estado de Pernambuco. Alô, doutora Aline. Aí, o que a gente acabou, agora que a gente se apresenta, a venda setenta e o vendedor que representa o canal Samuel Moura no YouTube. Vem embora depois. Se inscreve no canal, aperte o sininho, ativa as notificações, o canal Samuel Moura, final do mês, vai lá com RJ, lá diário pela Camille Rorato. A ativa do nosso amigo Fabiano Amaral, final do mês, Itakara e Tino, nosso, o amor dela. Isso. Eu sou meu amor, aqui vem se apresentar, vem se apresentar, vem se apresentar, vem na 71. Eu sou meu amor, aqui vem se apresentar, vora, coloca a força correta com razão do final, e com seu pedido, vambora. Aí, Samuel Moura, aqui vem se apresentar, já utilizou, Samuel Moura, vou pra cá, vem pra cá, vim 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 pra cá. Se, eu sou meu amor, aqui vem se apresentar, velha viagem, você é o que a família, ele vai se apresentando o canal do YouTube, Samuel Moura, vai, vou. Pois a parte de Valcoca na ponta do protetor Já fez a volta o trabalho perfeito Samamura Vai deixando Samamura Disputa a primeira rodada Vai caminhando Vai para a parte de gole Bora, toca, bora Bora, toca, bora É, 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 é